Música Vamos dormir, que já está de noite Ai eu adoro esse canal, eu amo Só que esse canal já acabou o vídeo E eu quero brincar O que a gente pode brincar, tá chato assistir TV O que a gente pode, Alicinha? Pode brincar com você Você pode brincar comigo Tive uma ideia, vamos chamar o papai? Papai, papai Papai, papai Papai, papai Papai, papai Não, papai Papai está trabalhando Mas vamos brincar com o papai Hoje é porque em que condições não Mas vamos brincar com o papai Não, papai Hoje não Vamos brincar Brincar de que? Brincar de que? Não sei Não Por que vocês querem brincar hoje? Hoje é amanhã, no sábado Hoje não Não, papai E hoje? Hummm Tive uma ideia Vamos fazer uma brincadeira de quando eu era criança Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Tá bom, a gente brinca Eu vou fazer agora na minha brincadeira, viu? Tá Tá bom? Combinado então Então vamos brincar Vamos Agora eu vou fazer a minha brincadeira Tá Vamos fazer a minha brincadeira Vamos, papai Vamos, Alicinha Vamos Vamos fazer a brincadeira Agora a brincadeira tem que ser a brincadeira que eu escolhi Eu sei A brincadeira que eu escolhi Tá Eu não sei A brincadeira vai ser o seguinte Vai ser a brincadeira Da batata frita A batata frita A batata frita A batata frita Mas peraí, calma Não, calma Não é assim não Você sabe como é a brincadeira? Eu vou fazer o seguinte A batata frita Quando eu falo a batata frita Todo mundo fica congelado Tá bom? Mas peraí que eu tenho que atirar em você Deixa eu mostrar pra você como é que é Tá bom? A brincadeira é o seguinte Batata frita Quando eu falar batata frita Vocês tem que chegar Vai ter dois pontos estratégicos Eu vou ficar aí Eu vou ficar aqui Então a gente tem que chegar até o final pra ter um ponto Tem que chegar até perto do papai Tem que chegar até perto do papai Ah Essa já morreu Cai do chão, menina Vamos pegar a outra agora Vamos pegar a outra agora 1, 2, 3, batata 1, 2, 3 Então, vocês duas isso aí Agora você vai ser batatinha E eu vou Vem papai, vem comigo Batatinha, agora eu te solto Batatinha, grita 1, 2, 3 Morreu dois A gente morreu Morreu com a tabela Vai, conta, vai Eu vou botar aqui Não, conta lá, conta lá Batatinha frita Conta aqui, conta aqui Batatinha frita Batatinha frita A gente riu A gente tá cansada agora Eu tô muito cansada Mas foi muito divertido Mas foi muito divertido Eu acabei de hoje Acho que eu vou dormir Porque eu tô com sono Quem vai descansar é papai Eu vou assistir TV agora E eu vou dormir Vem dormir, vai dormir Eu vou dormir Vamos assistir Pintando o set com Xigia Agora Vamos assistir Vamos assistir Então galera Espero que você tenha gostado Se gostou Beijo aqui, Arisinha E se inscreva no canal Tchau, tchau Beijo e exploração Tá faltando uma coisa E muita axé e diversão Com a Xigia e Arisinha Tchau, amiguinhos Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho